De bem com a saúde. Diariamente somos procurados por famílias e papais que acabaram de receber o diagnóstico de autismo das suas filhas. Essas famílias geralmente estão muito emocionadas, mexidas e até decepcionadas, porque não esperavam receber a autismo. Então, é importante que quem for receber essa família tenha informações sobre o que é autismo, sobre as possibilidades que essa família encontrará, pois quanto mais informação pudermos transmitir para essa família neste momento, melhor será para que ela aceite, para que ela lide com mais facilidade e para que nós demos um pouco de esperança para essa família. Dizendo a essa família que sim, é possível que o filho se desenvolva. É natural que as famílias se assustem, é natural que as famílias tenham uma dor, uma tristeza. Afinal de contas, ninguém pensa para o seu filho um diagnóstico que muitas vezes vem com muitos preconceitos, com muitas dificuldades sobre o que é autismo. Então, ser adorado por uma equipe que saiba o que é autismo e que consiga, de alguma forma, dar uma esperança para essa família é fundamental, pois isso implicará o desenvolvimento desta criança, desta família e ajudará o desenvolvimento da criança cada vez mais. Então, acolher a família, dar um foco a essa família e informações de qualidade será de fundamental importância para que essa família esteja cada vez mais implicada no processo de desenvolvimento do seu filho.